Oi, fica paradão lá mano, em algum lugar se esconde, a galera tá com medo de mim mano Bom pessoal, estamos aqui novamente no nosso Among Us, olha quem tá comigo aqui na sala Tem o Thiago, que faz parte da minha gangue, tem o Arturo, o Kamikaze, o João Olha o bigodão ali ó, olha o bigodão, sai fora tiozão, sai fora mano, vou mandar meu cachorro ó Que tá com o rabinho se mexendo, atacar o bigodão mano, ô bigodão, sai fora Alec Bom pessoal, o negócio é o seguinte, hoje vamos jogar Among Us, esconde, esconde Vocês aí estavam me pedindo muito pra jogar Among Us aí, esconde, esconde Então basicamente o impostor vai ter uma visão muito limitada, ele não vai enxergar nada Quem foi o impostor, e a gente que não é o impostor, a gente que vai fazer parte da tripulação né A gente vai ter a visão aí de todo o mapa, e a gente tem que se esconder do impostor O impostor basicamente é cego né mano, e o impostor pra ganhar tem que matar todo mundo Basicamente é isso, espero que vocês gostem, deixem muitos joinhas aí Se inscrevam no canal, hashtag Lipão10 milhões, bora lá hein pessoal, rumo aos 10 milhões Ainda esse ano, então divulga o canal aí pra todos os amigos de vocês, e vamos nessa Among Us, esconde, esconde Vai começar Tripulante, tem um impostor entre nós Tá, eu vou apertar aqui o botão rapaziada, esperar 6 segundos Só pra gente, só pro impostor ele se entregar né Agora vamos ver quem que é o impostor Dessas pessoas aqui Quem é o impostor? Se você é uma proficinha já deixa o joinha Boa, é o amarelo Amarelo? Ok, boa Então o negócio é o seguinte pessoal, o José Carlos é o impostor Corre Berg, vamos correr pessoal Ninguém foi ejetado Top, 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 top Tá galera, é o José ó, é o José ali ó Olha lá, olha lá, olha o José ali ó Esse daqui que é o impostor, a gente tem que se esconder A visão dele tá muito limitada gente Tá muito limitada Oxi, oxi Oi impostor, caminha aí meu parça Acordou Ele acordou pessoal, ele acordou Eu acho que ele tá cego mano Esse impostor tá cego Ai Ai ele voltou Ai ele voltou Ai 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 Foge, 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 foge Eu vou ficar escondido pessoal Eu vou ficar escondido, sabe aonde? Aqui ó Não, aqui eu não tenho saída Vou ficar aqui ó Quietinho na minha aqui ó Vou ficar aqui quietinho na minha rapaziada Quietinho na minha hein Ai, eu não sei se eu fico ali Se eu fico aqui escondido Eu não sei mano, eu não sei Ai mano Ó, boa, boa Mano, o maluco tava meio lagadaço ali O amarelo Cadê o impostor mano? Será que ele já matou? Ó, ele já matou um mano O impostor tá online pessoal Ninguém reporta, ninguém reporta Galera, depois eu quero ver se eu consigo pegar aí o impostor Porque o impostor tipo, fica com a visão muito limitada mesmo Fica muito limitada a visão Ai, o impostor Corre mano É o impostor Corre, 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 corre Nossa mano, ele não me viu Ele não me viu, não me viu, não me viu Ai, olha o impostor Olha o impostor Meu Deus do céu velho Meu Deus do céu É o impostor, é o impostor, é o impostor Ah, o impostor passou do meu lado Ele passou do meu lado gente Ele tá me caçando Ele tá me caçando Tem uma minha agulha aqui ó Que merda velho Ah, não posso nem tomar minha água mais mano Pilantra Nossa, olha onde que o maluco tá escondido pessoal Ele tá muito escondido aqui na fiação velho Muito escondido mesmo Ele tá muito escondido aqui Pô, boa estratégia mano Essa salinha aqui da elétrica Já é uma salinha muito escura pessoal Muito escura mesmo Ó o impostor aqui pessoal Ele tá indo bem nos cantinhos ó Porque ele tem a visão limitada Então ele tá indo bem nos cantinhos Ó, ele vai tá nos cantinhos ó Pra tentar achar alguém Porque ele tem a visão Ó, ele acabou de ver uma Ó, não conseguiu matar Ó, ele não viu Não viu o Giovanni aqui ó Não viu ele Ele tem a visão muito limitada o impostor pessoal Muito limitada mesmo Lipão tomou na jabiraca Giovanni morreu Boa Vamos lá pessoal Barrinha tá ó Quase na metade ali das tasks Corpo branco O branco morreu mano Olha o maluco aqui escondido mano O kamikaze tá escondidão aqui hein Tá escondido mano Tá escondido Ó o amarelo ali ó Ah moleque Tá fazendo essas tasks Eu já fiz todas as minhas tasks Vamos lá mano Vamos lá A gente tem que fazer as tasks Antes que o impostor mate todo mundo Vamos ver se ele vai achar pessoal Vamos ver se ele vai ser bom mesmo Ih Derrota O impostor matou todo mundo Vamos lá pessoal Outra partida Eu nunca sou impostor velho Eu queria ser o impostor Tá vamos apertar aqui no botão Vamos apertar aqui no botão rapaziada Pra ver quem que é o impostor né mano O impostor tem que falar quem que é Sou eu ó O azul Vamos tentar fazer as tasks aí E vencer a partida Porque antes o impostor que acabou vencendo velho Pessoal olha o impostor ali ó Olha o impostor ali ó Olha ó Eita bagaceira Vai matar todo mundo Vai matar é todo mundo Fih Eu vou fazer minhas tasks Pessoal Me esconder Fazer minhas tasks O azul é o impostor Tá cego O impostor é cego pessoal É cego o impostor Faz upload Vai Ai Ai Eu vi o impostor Eu vi o impostor Eu vi Eu vi ele passando Ai Ai Vaza 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 Olha o corpo Já matou um Ele tá com sangue nos olhos Caramba velho Cara doidão velho Ai mano Vaza 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 que o impostor tá chegando O impostor tá chegando O bicho tá tacado mano Tá tacado Isso aqui tá mais pra um pega pega Do que um esconde esconde mano É um esconde esconde Pega pega mano Esse daqui Vamos ficar aqui quietinho mano Velho eu gostei aqui desse Desse lugar pessoal Gostei desse lugar hein Ó Top pessoal Top esse esconderijo aqui Mano você Cada um acha um lugar mano Vocês tão aqui junto comigo Pô a gente vai morrer tudo junto rapaziada Fica quieto mano Shhh Aqui um belo lugar pra se esconder Mano Kamikaze Sai daí mano Vaza fio Vaza mano Vaza velho Matou Matou Eu vi ele matando Nossa mano Agora eu fui Fui salvo galera Eu fui salvo demais É esse impostor aí Não tá com nada não Rapaziada Esse impostor aí ó Esse impostor aí Tá cego mano Tá cegão Boa Tamo quase vencendo Pessoal Tamo quase vencendo Só vejo corpos Eu parece um detetive Com essa roupinha né Tá Eu já fiz todas as minhas missões Tem gente que falta fazer missão ainda Aqui é um belo lugar Vitória pessoal Eu acho que acabou Sei lá Uma galera saiu do Foi desconectada do Do game Ó Vencemos Vamos lá Tentágua era ser impostor Sou impostor Moleque Até que enfim Até que enfim Eu que sou impostor Pô Nossa visão poderia ter ficado Mais limitada hein Mano Pessoal Mais limitada hein Nossa visão Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Agora o pai tá como impostor Mano A nossa visão podia estar Um pouco mais limitada Pessoal Vamos esquipar rapaziada Agora todo mundo Vai fazer as tasks E eu vou tentar agora Pessoal Eliminar todo mundo Velho O maluco voltou nele mesmo Esquerdo O parafuso é menos Na cabeça eu acho Oi Aoi Oi Filhão Olha isso Nossa visão fica limitada Pessoal Tipo se tiver Se tem uma pessoa ali ó Naquela ponta Eu já não sei Só se chegar perto É eu poderia ter deixado A visão bem mais limitada Bem mais limitada mesmo Oi Fica paradão lá mano Em algum lugar se esconde A galera tá com medo De mim mano Pô mano Quero fazer amizade Ué Eu tô fedendo Que não tá perto De mim não mano Oxe Ó se tem alguém ali Eu já não sei mano A visão fica muito limitada É esconde Esconde mesmo Oi Aqui Aqui Certeza que tem gente Aqui ó Corre Tá com medo Meu parça Tá com medo Quero ver vocês Fazer as tasks aí Eu vou matar todo mundo Vou matar todo Mano tem que matar Todo mundo Antes de eles Fazer as tasks Apaguei as luzes Apaguei as luzes Pessoal Elétrica É agora pessoal Esconde Esconde Ou pega Pega É Aqui ó Ó a galera Vai vir aqui ó Boa Um já foi Um já foi pra vala E aí Cês vão fazer task mesmo Cês vão fazer task mesmo Não vai passar não mano Oxe Eu vou te matar O que vai ser agora mano Oxe Você veio no lado errado Boa Já foi pra vala Tu também Ah Pilantra Vamos dar um susto Na rapaziada Ah Aqui eu não consigo Eu queria Sair lá na ventilação Da elétrica Oi Tá todo mundo com medo de mim mano Não pode ser Onde que tem os malucos Escondidos aqui pessoal Tem que ver se a galera tá Nos cantos Boa Um já foi pra Mais um foi pra vala Mano Mano Eu não sei quantas pessoas que tem ainda Não sei quantas pessoas que eu já matei Boa Mais um que foi pra vala Opa Você vai ser o próximo mano Preste atenção Vocês vão vir arrumar aí Vocês vão vir arrumar mesmo isso daí Vocês vão vir arrumar aí Vocês vão vir arrumar esse trem aí mesmo Se alguém aparecer aqui Vocês vão tomar hein Vai tomar hein Se alguém vir aqui arrumar Vai tomar se alguém vir aqui arrumar hein Droga mano Maluco corajoso Eu não tenho Não tenho Os dice Ai merda Vitória Boa Ai deu certo Boa 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 Vitória Eu pensei que 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 eles tinham feito todas as tasks Mas não Boa Eu fiquei segurando ali o pessoal Eles não conseguiram arrumar a tempo E deu bom pessoal O pai impostor de novo mano Ó Baixei mais a visão Agora vai ficar massa pessoal Agora vai ficar massa ó É galera Agora o negócio é o seguinte É Eu sou o impostor Eu vou atrás do pessoal que vai tá escondido Agora sim vai ser o esconde-esconde Antes tava mais um pega-pega né Agora vai ser o esconde-esconde mesmo Pra valer A galera vai ficar parada em um lugar E eu vou tentar achar eles mano Vamos ver se Vamos ver se a gente vai conseguir hein Nossa Mano agora a visão tá muito limitada velho Sai mano Nossa agora eu não consigo ver nada mesmo Caramba Olha se tem alguém aqui eu já não consigo ver mano É eu vou ter que passar por todo Todos os cantinhos do mapa Até achar a rapaziada Oi Eu não vou fazer mal pra tu não mano Aqui ó Deixa você aí mano Eu acho que ele não entendeu Vai é nada Olha o que eu vou fazer com ele pessoal Aqui ó Ó Cinco Quatro Três Dois Um Ô filhão Tá correndo por que mano Passou alguém no meu radar aqui hein rapaziada Agora eu tô cego mano Deixa eu ficar aí de boa Opa Opa O maluco se escondeu muito mano Vocês viram que eu já tava saindo Eu nem ia Eu fui até aqui ó E voltei ó Eu não ia ver que ele tava aqui no cantinho pessoal Eu não ia ver que ele tava no cantinho Pô menino Você tá escondido ali mano É sério isso Cadê esses marginal aí Cadê esses marginal aí mano Tô tentando achar eles hein Caramba mano Opa Merda 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 Ué Tem dois aqui ó É fica esperto aí meu chapa Caramba mano Olha as tasks As tasks As tasks subindo velho Tá subindo as tasks tudo velho Caramba mano Tem que matar a rapaziada velho Cadê eles Ai Boa matei Já foi Nossa mano as tasks estão subindo muito Tinha que conseguir aumentar esse tempo aqui Pra voltar o kill mano Ai olha a barrinha mano O pessoal da tripulação vai Vai vencer Boa matei outro A galera tava ali escondido Agora eles estão parados em um lugar pessoal Eles tão tentando ficar parados em algum lugar Cadê Aqui ó Boa Achei 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 Ué cadê ele Nossa já perdi ele de vista Nossa eu já perdi o meninão de vista pessoal É Opa Matei Boa Eu já perdi Ó o maluco aqui ó Tanto fácil de É muito fácil Mano é muito fácil Esse ameno aqui Eu vou matar esse amendoim aqui ó Cadê o amendoim aí ó Ô mano Era pra você ficar parado em um lugar mano Agora você vai tomar Vai tomar pipoco Vai tomar pipoco Você mesmo amendoim Vem aqui ameno Você também vermelho que é o marrom Ah perdi ele de vista droga Olha as tasks Eles tão rodando mano É pega pega esse trem aqui Boa matei o amendoim Boa Ameno Mano falta pouquíssimas tasks Velho Eu acho que se uma pessoa fizer Fizer tasks A gente perde Caramba mano Eu acho que falta só o marrom Velho Só o marrom Velho Ou tem alguém muito escondido aqui Que eu não faço a mínima ideia Aonde que ele tá Ah Vocês tão aqui no meio Vencemos Gente Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje de Among Us A gente fez um vídeo bem diferenciado aqui sendo Jogando esconde esconde ou pega pega Aqui no Among Us Foi bem legal Joguei junto com vocês Querem mais vídeos de Among Us aqui no canal? Deixa o like aí Se inscrevam no canal também pessoal Só clicar no botãozinho vermelho Aqui embaixo do vídeo Se inscrevam lá hein pessoal Pra gente alcançar os 10 milhões Tamo junto Um abração aqui do Mano Lipão Até a próxima e foi Tchau tchau